Oi gente, hoje eu tô aqui para falar de um privilégio que o A12 teve, privilégio porque entrevistamos a irmã Iná que tem incríveis 114 anos de idade e olha que legal, a irmã Iná emocionou muita gente quando ela tomou a dose da vacina contra a covid, ela já recebeu o parabéns do Papa Francisco quando completou 110 anos e é a torcedora mais antiga do Internacional time de Porto Alegre que é a cidade onde ela mora e a nossa primeira pergunta para ela durante a nossa entrevista foi a paixão pelo Internacional começou quando eu conheci o índio é o time do povo branco preto, rico, pobre, é do povo. Qual o sentimento por ser a torcedora mais antiga do Inter? Feliz, sou mais velha de um ano, mais velho do que o Inter. Qual mensagem a senhora pode deixar para os jovens? Que fiquem mais velhas do que eu. E por último, qual a mensagem que você deixa para os jovens poderem levar uma vida boa? Para que os jovens lidam bem, é preciso eles viverem bem ao Deus do Senhor. Para que sejam abençoados todos, para os jovens, aos jovens, aos jovens, aos jovens, aos jovens, aos jovens, aos jovens. E olha só que legal, a irmã Iná pode entrar para a lista das pessoas mais velhas do mundo. O Guinness está analisando esses documentos. Muito legal, né? Então é só desejar vida longa para a irmã Iná. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto